Eu fiz errado, eu mandei o 3, o 4. Ah, tá. Então, 64. 69. 70. 70. Isso, muito bem. 54. 65. 55. 56. 56. 57. Não. 3. Olha o nós. Olha o nós. Olha o que que vem aqui. Vamos procurar onde que tá o 59. Aqui. 60, então. 60. Esse com 6 e 0. 60. 6 e 0. Certo. Agora é 61. 61. 61. Então, vai lá. 61. Aqui? É. 61. 60. É. 62. 62. Não faz grande não, senão não cabe. 62. Isso. 60. 60. E 3. Ó, olha aqui pra você ver, ó. 63. Olha. 63. Olha aqui. 60 o quê? 63. 60. 60. 60. 60. 66. 66. Ó, 66. 66. Sessenta e sete. Sessenta e sete, isso. Sessenta e oito. Sessenta e... Escolher três números menores que trinta. Um. Um, põe lá então. Um. Aqui? Aqui, amor. Mais um número, qual? Menor que trinta. Onde que tá o trinta? Trinta aqui. Então, tudo que for menor tá pra trás dele. Qual que é mais um? Dois. Pode ser? É, dois é menor. É, menor, mas você tem vários números aqui, ó. Mas pode pôr, porque dois é menor que trinta. Mas assim, ó, vê aqui, ó, trinta. Vê os mais próximos do trinta, que são menores que ele. Mais quatorze. Que número então que você escolheu? Quatorze. Então, põe lá o quatorze. Eu tinha escolhido dois. Põe mais distante, põe mais distante, põe mais distante. Eu tenho que pôr dois de novo. Ah, eu não lembro o nome. Que número que é? É quatro. Que número você vai escrever? Quatorze. Quatorze, ok. Agora você vai escolher, ó, sete números maiores que dez e menor que setenta. Eu acho que é o mais maior desses dois aqui, ó. É mais maior, maior, você fala maior, só. Maior? É aqui, ó. Não, menor que setenta, amor. Menor. Menor que setenta. É maior que dez. E menor que setenta. Tá, que número que é esse? Trinta e... Trinta e... Um. Então, trinta e um, escolheu. Põe aí. Aqui? Tchau. 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 Tchau.